Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com a nossa base tutorial do ONI Eu comecei já aqui a puxar o oxigênio poluído daqui de dentro, tinha muito né, tinha 13kg por bloco aqui e o nosso foguete está para retornar Falta 0.2 ciclos, eu vou abrir aqui de volta Depois eu vou tentar fazer o esqueminha ali da automação para abrir a porta quando o foguete estiver voltando Eu não fiz ainda porque vai dar um pouquinho de trabalho, vou fazer mais ou menos nessa área aqui Vamos abrir já aqui para preparar a volta do foguete E eu quero ver como é que vai funcionar ali nosso sistema para recarregar esse foguete Nós já temos material disponível suficiente, né, oxigênio líquido né, olha a quantidade aqui que tem bastante A temperatura está ótima, menos 205, está perfeito Na hora que ele chegar aqui, esse sensor vai ter que ativar aqui Cadê? Esse sensor aqui vai ativar aqui a memória alternada E aí vai iniciar o processo dessa bomba aqui, porque aqui eu coloquei uma porta AND né E aí os dois vão ficar verde e vai permitir que aqui seja verdadeiro também Olha lá Temperatura Ficou verde A bomba começou a funcionar Nós temos aqui Oxigênio líquido Temperatura ótima Temperatura ótima, menos 206, perfeito Sem risco nenhum de quebrar cano, nem nada Vai encher 2.7 toneladas ali Depois vai passar aqui, quando passar aqui desliga a bomba e só volta a ligar de novo se a temperatura chegar a 700 graus aqui Ah, 500 graus aqui Tá ótimo Vamos ver o que a gente trouxe aqui de volta de lá Trouxemos, olha fuleirano Perfeito Fuleirano e nessa aqui de cima, mesma coisa né E óbvio fuleirano Eu já comecei a fabricar termita de novo, mas ainda tem uma tonelada só, mas tá bom Já voltei a fabricar Olha como enche rápido quando deixa tudo preparado já Já tá na metade já Voltamos com alguma carga especial aqui E não Ah, voltamos sim, voltamos com mais um cubo mágico Deixa eu ver aqui, nossa sala de troféus Colocar aqui Colocar aqui Mais um cubo mágico É uma sala né, é um expositor de troféus Prioridade 9 aqui, ótimo A pesquisa agora eles vão fazer, deixa eu tirar o astronauta daqui para ele ajudar na base Vou passar se tiver pórtico Ótimo Como é que tá aqui? Tá em vácuo já? Tá quase no vácuo Quando aqui tiver no vácuo a gente começa a liberar o gás ácido E troca os sensores O que é que esse aqui tá ficando? Tá ficando em espera esse aqui porque eu não tô entendendo Bom, já já vai ficar no vácuo aqui E a gente pode começar a mandar pra lá já nosso gás ácido A porta tá proibido acesso, tá maluco? Aí mano Eu tive que começar a puxar aqui o É A esvaziar os tubos aqui tá? Porque começou a produzir muito hidrogênio Lembra que eu aumentei aqui a produção de hidrogênio? Foi exatamente por isso mesmo, só que chegou a encher aqui Então eu tive que ir lá, tive que fazer isso aqui ó Aí boa Vamos ver agora o mapa estelar Então nós temos Eu não fui pra cá? Eu pensei que eu tinha ido pra cá Mas eu não fui não É, eu fui pra onde eu já conhecia É verdade Putz, não trouxe quase nada de De minério Então Por isso que eu não consegui trazer fullerano Ahn, cadê? Líquido Liquidificável Areia, tungstênio, irrespirável Cadê? Material manufaturado Não é termita Ingrediente diversos Ué Muito churrasco Quase um milhão e meio de churrasco Material raro aqui Fullerano 426 gramas Então já produziu já o O super resfriante Aqui tá em miligramas ainda Mas acho que já tá bom Eu vou trocar aqui já pra Gás natural E gás natural Ótimo Vamos liberar aqui A passagem do gás ácido Pra iniciar o processo de resfriamento Tá? Eu coloquei aqui pra eles escavarem aqui Então aqui nessa área aqui Eu vou trabalhar com Tanques Com reservatórios de gás Desconstruir as coisas assim Aqui pra armazenar gás natural Aqui pra armazenar gás natural Vai rápido ali Beleza Falei pra vocês que ia ser um sistema Extremamente Complexo e demorado Deixa eu ver se eu for até aqui Ótimo Opa, tá chegando ali já Chegou o hidrogênio ao mesmo tempo Vai chegar ao mesmo tempo Que da hora Isso foi cagado Isso não foi pensado não Olha isso Foi muita sorte Beleza Deixa eu preparar já a saída Pelo menos um O primeiro aqui Eu tenho que deixar pronto É um dele também Aí beleza Perfeito Vamos ver como é que ficou lá o hidrogênio Se eu já posso parar já de Armazenar hidrogênio Mandei pra cá As garrafas estão vindo pra cá né Pra essa produção aqui O que tá acontecendo aqui? Tá passando quase nada nesse aqui Por isso que ele não tá carregando Mas tá bom O importante é não encher aqui Acho que já tá bom já Acho que já posso cancelar já A aplicação de garrafinha Vamos ver Vamos ver Aí ótimo Começou o processo de resfriar lá Já tá menos 55 já Aqui não é interessante usar placas de condução térmica tá Não é interessante fazer isso aqui Aqui o ideal é que você deixe Só a parte de baixo mesmo resfriar Tá porque Porque quando virar metano Ele vai condensar aqui embaixo E na sequência ele já vai evaporar e vai subir como gás natural Quando passar gás natural nesses dois sensores aqui A bomba vai começar a puxar Tá e aí Opa tem que remover essa saída aqui Então vou perder todo o meu gás natural Certo e aí a gente termina a primeira fase aqui do sistema de conversão do gás ácido Para Para gás natural Agora a gente tem que pular aqui para o Hidrogênio Acelerar aqui agora Termita já voltou a fabricar Eu fui atrás de tungstênio tá É de volframita quer dizer Tem volframita aqui ó E tinha volframita aqui ó Eu peguei os dois lugares Tá para poder fabricar tungstênio de novo e voltar Eu fui resfriador e estou com 100kg Era para ter 200 né Por que não está fabricando Ah porque está fabricando termita sem parar Tá beleza Agora aqui Finalizar essa parte aqui da condução térmica Eu avisei que ia ser um troço Complicado Ó Caiu água aqui Lembra que eu falei que Era para tomar cuidado Vou ter que fechar em cima Para parar de pingar a água aqui Assim Não vai puxar água no sistema E vai quebrar cano Vai ser uma bagunça só Vamos ver como é que ficou os canos ali Para eu repetir aqui Daqui para cá Cano comum Repete aqui Aqui sobe Até essa parte da bomba Vem até aqui Aqui para lá São canos de termita Por enquanto ainda não tenho Mas já já eu vou ter A saída dessa bomba Vai ligar aqui para poder colocar para dentro do sistema Vai que faltou Que faltou o meu sensor de ar né Perfeito Cuidado com essas bombas aqui Que senão elas vão puxar Tudo errado aqui Aqui eu copio as configurações Ah não dá ainda Não construiu O foguete está pronto Já posso até ir de novo Eu não sei nem porque que eu não fui Vou mandar o astronauta aqui para dar ele de volta Acabou o meu material de pesquisa Esse que é o problema de ir para um planeta onde já foi pesquisado Agora eu vou para o planeta gelado Eu pensei que eu tinha ido para o planeta gelado Eu cliquei errado E as... Os super não estão dando conta não De comer o regolito Estão dando conta não Estão dando conta não Fez o sensor de ar Vou colocar aqui acima de... No máximo Porque... Para ficar desligado Não quero que ligue essas bombas não ainda Já tenho termita Morrendo de fome Tem alguém preso Tipo de comida não permitido Quem é você? Liberar comida para todo mundo já, né? Libera tudo aí mano Para todo mundo Como é que vai meu filho? Eu estou vacilando aqui Pode comer o que você quiser Está liberado o rancho Eu voltei com 2kg de fullereno Mas eu só consegui fazer... 100kg de... Super resfriante? Estranho Como é que está a minha produção de petróleo? Tem que ficar de olho Ficar de olho porque estava entrando em sob pressão aqui Beleza, tem petróleo Tem petróleo... Está cheio aqui Está tranquilo Fiz uma pequena fazendinha de bolha aqui, né? Acho que elas estão... É, elas estão domesticadas Tem alguém vindo aqui domesticar elas Beleza, deixa aí Está rolando Preocupado é com essa parte aqui Para de pingar... Vapor aqui Eu vi um aviso ali que apagou Já está designado Fecha aqui Puxo o pórtico Vai lá em cima Ninguém veio aqui e construiu O negócio ali... Está aberto já Tirei a marcação lá de baixo Salvei Salvei por cima Vou salvar aqui de volta Aí Tudo pronto Mapa Agora sim eu vou para o lugar certo Iniciar a missão Bora Não... Sem pórtico 52 Fecha aqui Nossa... Mas tinha que passar um meteoro bem... Onde ele pegou? Pegou aqui, ó... Mais quente, hein? Caramba, arregaçou Pegou aqui na quininha aqui, ó... Ok, agora nós vamos para o planeta onde vai voltar com pesquisa... Então está tudo certo... Vamos começar essa fabricação aqui de hidrogênio, hein... Vamos começar essa fabricação aqui de hidrogênio, hein... Até aqui... Depois que a coisa é... Põe uma ponte aqui ou uma válvula... Provavelmente uma ponte... Vai puxar o hidrogênio para cá para começar a resfriar... Aqui dentro... Vai uma bomba... Vou repetir, né... O processo... Pode ser... Chamar alguma de ouro mesmo... Aqui vai uma bomba... O sensor... Hídrico... Aqui eu tenho que repetir o mesmo processo... Vai ser a mesma coisa... Isso fica aqui... Esse liga aqui... Esse liga aqui... E esse liga aqui... Temora alternada... O processo vai ser exatamente o mesmo... Eu tenho que depois descobrir onde é que vai ficar o sensor de elemento de cano, né... Mas esse fio aqui é esse aqui, ó... Esse aqui é esse mesmo sensor... Vou ter que trocar esses tanques para tanque de combustível líquido... Hum... Na verdade não, né... Tô vacilando... Eu já tenho um tanque de combustível líquido... É só eu jogar agora hidrogênio... Trocar o motor... É... Tem que trocar o motor... Trabalhar... O vapor aqui tá me atrapalhando... Um pouquinho gelado aqui... Um pouquinho só... Um pouquinho só... Ah... Já tem gás natural lá... O problema é que não vieram desconstruir essa porcaria aqui, né... Caramba, tem que soar o alarme vermelho só para tirar o negócio ali... Porque olha lá... Tá puxando o gás natural... Eu tô perdendo meu gás natural... Porra... Obrigado... Então aqui para essa bomba aqui... É essa mesma eletricidade aqui... E... Eletricidade deste... Dessa outra bomba aqui vem daqui... Até aqui... O rompedor... Certo... Um sensor... É... Térmico... Aqui eu já tô com termita... Será? Para fazer o cano aqui... Ainda não... Caramba, o que tá acontecendo? Cadê minha termita? Eu tenho... 10 toneladas alocadas de 9.600 disponível... Espera aí... Por que que não tá produzindo termita aqui? É uma coisa errada... Tungstênio... Cadê minha f... Conframito para Tungstênio... Prioridade 9 sem parar... Vou tirar o aço da fila... Vi cair ouro aqui... Foi impressão minha... Estranho... Por que que ninguém tá vindo produzir o valframito? Ou... Tungstênio... Prioridades... Operar... Pode operar também você... Você também pode operar... E a Maria... Não... A Tinga também pode operar... Tava faltando operadores... O que eu tenho aqui no chão? É aço... Parece a produção de aço por enquanto que tá me atrapalhando... Aí... Só uma... O restante tá de boa... Aqui não tá produzindo Tungstênio... Por isso que não tá produzindo termita... Agora estão construindo aqui... Vamos ver... Já tem gás natural no tubo, né? Um pouquinho de gás ácido que vai voltar lá para o sistema... Olha lá... Já virou gás natural já... Rapidinho... Tinha pouco também, né? Que vai começar a produzir bastante... Quando eu chegar... Quando eu começar a fazer... É... O hidrogênio... O hidrogênio vai ser uma paulada... Vamos ver... Já que tá o foguete... Tá longe... São 12 ciclos... Eles terminam isso aqui... Para começar a armazenar meu gás natural... Mas eles estão numa enrolação... Para construir esses tubos aqui... Aí... Só porque eu falei... Beleza... Aqui vai ficar parado, tá? O sistema que tá parado... Porque eu não tô usando... O oxigênio líquido... Então ele vai parar... Mas agora que eu chegar aqui... Na parte da produção do hidrogênio... Olha lá nesse... Deixa eu ver como é que tá meus reservatórios... Tá vendo? O hidrogênio... Enche muito rápido... Enche muito rápido... E a parte de baixo da minha base... Começou a acumular muito de óxido de carbono... Tem bastante reservatórios de gás natural... Aí... Começou a produzir tungstênio... Aí... Beleza... Agora sim... Agora voltou a funcionar... Deixa eu ver... Cano... Radiador... Aí... Pouquinha de 50kg... Permita... Vai até aqui... Certo... Aí... A saída... Deixa eu ver... Passei um tubo a mais né... É aqui ó... Fiz errado... Tá no radiador... Agora também não tenho termita... Aqui... A saída... Do hidrogênio... Que vai vir pra cá... Pros três tanques... O ideal então seria já cortar a produção de... É... Não... Porque eu não vou voltar com fullerano... Ainda preciso de mais uma viagem com... Preciso de mais uma viagem ainda... Não tem jeito... E as configurações aqui... Faltou uma porta não... Tem que o jogo carregar... Obrigado... Uma porta não aqui... Liga aqui... Já fez a... A... Termita... Fez... E ela vem até aqui... Não... 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 Desativa... Eles fizeram primeiro as bombas... Ainda bem que tem a... A saída ali... Para puxar o... 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 Vai meu filho... Desabilita aqui... Cara... E aqui... Constrói tudo isso aqui... Faltou um cano aqui né, se tudo der certo este cano vai entrar aqui nesse sistema e na hora que ele voltar, o problema é que eu pus a saída do petróleo bem aqui né, trocar isso aqui que tá me atrapalhando trocar pra cá e aí na hora que ele voltar esse cano ele vai voltar por aqui, vai passar na frente do sensor aqui que deveria estar um bloco pra cima pelo visto vou ajeitar aqui, vai cair aqui de volta essa vai ser a volta do hidrogênio, então aqui a gente já pode de fato aqui mudar aqui para elemento, sensor de elemento, cano aqui e aqui, ótimo! Puxei a água né, falei tanto e acabei puxando a água, não tem problema, ela vai congelar e vai dar uma quebradinha no cano e vai cair no chão aqui é super resfriante ótimo! beleza! tá ótimo! começou já a produzir gás natural ali através do do gás ácido e a gente precisa esperar o foguete voltar finalizar essas partes aqui beleza? então a gente se vê no próximo episódio já com o sistema de hidrogênio quase pronto deixa eu ver, vou construir ali aí beleza, agora só vou grudar esse caninho aqui para depois cancelar assim aí ótimo! tá tudo preparado já e aqui faltou o cabinho de automação aqui ótimo, 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 perfeito pressão muito alta aqui né, não para de soltar oxigênio aqui dentro fechou perfeito então a gente se vê no próximo episódio com o foguete retornando ou então fazer melhor, vou deixar o foguete retornar e vou mandar ele de novo porque vai faltar pesquisa, vai faltar as duas últimas pesquisas vou mandar ele de volta para cá então a gente se vê no próximo episódio valeu e... falou! é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo nenhum vídeo tchau Tchau . e aí .